E aí pessoal, beleza? Espero que sim. Não esqueça de descer o dedo no like e se inscrever nesse canal. Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre Pi, que é a Pi Network, que é uma nova criptomoeda para pessoas comuns que podem se minerar direto do seu celular. Poucas vezes você já viu uma pessoa minerar realmente diretamente do celular e com facilidade, como essa moeda que faz. E vamos lá, vou avisar pra vocês também, não aviso aqui rapidão, que Pi não é dinheiro grátis. Aliás, pelo menos no momento ele não é dinheiro grátis. Ele é um projeto de longo prazo, cujo sucesso depende das contribuições coletivas entre os membros. Ou seja, oferta e demanda, várias pessoas interagindo com o ativo, compra e venda. Ou também utilizando esse mesmo ativo pra poder comprar um produto ou vender um produto, alguém receber e comprar pagando com Pi, entre outras pessoas. Outra coisa também que faz o ativo valer mais é a escassez. O Bitcoin mesmo, ele tem um certo valor, ele tem uma certa escassez dele. E também muitas pessoas, hoje em dia nem todo mundo conhece Bitcoin. Acho que as páginas de Bitcoin mais grandes que tem hoje, que nem canais no YouTube, acho que tem pouco mais de 100 mil, não lembro direito os valores. Só que não é um negócio relevante, muitas pessoas não conhecem realmente. Então o Pi, ele fez isso daí como um aplicativo pra poder você minerar, pra mais pessoas poderem conhecer o que são criptomoedas. Como funciona esse aplicativo, né? E como você faz também pra poder ganhar mais Pi? Esse aplicativo, ele permite que você ganhe Pi fazendo contribuições simples para a comunidade Pi. Ou seja, quanto mais você contribui, mais Pi você ganha. Quanto mais você indica e ajudando outras pessoas a também minerar Pi, mais velocidade pra ganhar Pi, você também ganha. Quando eu falei pra vocês sobre a ajuda mútua, no caso, é aqui, está vendo onde está 4 barra 5? É as pessoas que eu indiquei. E quanto mais pessoas eu indico, aqui nesse raiozinho verde, ele aumenta a velocidade de Pi por hora, né? Quantos Pi eu ganho por hora. Isso que é a ajuda mútua entre o time, né? Das pessoas que são indicadas por você. E o melhor de tudo, pessoal, é que você pode simplesmente entrar aqui no seu celular, né? Vou abrir o aplicativo, abrir aqui meu aplicativo e eu posso simplesmente depois vir aqui, fechar ele, que ele vai continuar minerando. Então, pessoal, vamos falar aqui do mais importante, que é o valor, né? Quanto que vale hoje um Pi, né? Pessoal, hoje um Pi, ele vale simplesmente, né? Zero dólares, né? Então, vocês podem até estar pensando, meu Deus, mas pra que eu vou minerar um negócio que não vale nada? Não, pessoal, é porque ainda não foi listado, né? Eles estão deixando essa moeda girar bastante na mão das pessoas, pra depois eles desligarem tudo e deixar simplesmente, né? Aquela oferta e demanda, compra e venda, exchange, troca, né? Que você compra lá e outro vende pra você e assim por diante. Então, pessoal, hoje o Pi, ele vale aproximadamente zero dólares, né? Ele é semelhante ao Bitcoin 2008. O valor do Pi, ele será apoiado pelo tempo, atenção, bens e serviços oferecidos por outros membros da rede. E eu fui aprofundar e ver mesmo, realmente, qual poderia ser o valor de Pi. Porque muitas pessoas falaram que o valor aproximado realmente de Pi seria 30 centavos de dólar, né? De 30 a 40 centavos de dólar. Então, eu fui procurar mais sobre esse assunto e o que eu achei foi o seguinte. Eu entrei lá, né? Num lugar lá que tinha um cara falando sobre um exchange coreana. Coreana, né? Coreana não, é chinesa, né? E eu fui ver aqui os valores de Pi. Aqui já tem transação de Pi, os DT, né? Pra quem não sabe, os DT, ele é o Tether. E o Tether, ele é lastreado em dólar. Então, aqui tá mostrando os valores em dólar. Então, Pi, os DT, né? Você pode ver aqui também que é realmente Pi. Tá vendo? Até o site do Pi tá aqui, ó. HTTP, né? E o valor de Pi, né? Marcado aqui, né? Não sou eu que tô falando. É um exchange chinesa que tá negociando Pi, né? Aqui tá mostrando que o Pi, ele está em 20 centavos de dólar, pessoal. 20 centavos de dólar cada Pi. Então, a gente vai ver quanto que custa cada Pi. Quanto que é 20 centavos de dólar? Pessoal, 20 centavos de dólar vale 1 real e 6 centavos. Pode ser que a moeda valorese mais. Pode ser que ela desvalorese mais. Mas, aqui, pelo menos nessa exchange aqui, né? Não sou eu que tô falando. Está aqui no site, né? Eles já estão negociando o Pi, né? Com o Tether. E tá valendo 20 centavos de dólar, que é equivalente a 1 real e 6 centavos. Pessoal, não quero me estender muito nem ficar explicando muito sobre o Pi, né? Mas você pode ler o white paper aqui no site deles, né? Você pode ler aqui no site deles. Tem tudo. Tem white paper, introdução, problemas de sensibilidade, né? Que foi a primeira geração do Bitcoin. Que eles dizem que muitas pessoas, né? Grandes empresas, grandes farms aí, ficavam farmando Bitcoin. E a grande maioria dos ativos, né? Estão com os grandes, né? Os grandes peixes aí do bundão. Então, aqui o Pi, ele quer fazer um negócio diferente. Ele quer fazer com que o dinheiro possa circular na mão de todas as pessoas. Aí você me pergunta, mas quantas pessoas hoje têm baixado, né? Pi Network em seu celular. Na Play Store, lá tá marcando que tem mais de 5 milhões de pessoas. E eu fui pesquisar mais a fundo e fui ver que tem mais ou menos 7 milhões de pessoas minerando o Pi. E, pessoal, é aquele negócio. Quem começa mais cedo, bebe água limpa. Porque, assim, com o tempo, cada vez que a rede, ela cria um volume de 10 vezes mais, fica mais difícil minerar. E, provavelmente, no futuro, né? Quando chegar na etapa número 3, eles vão simplesmente desligar a rede. E a moeda simplesmente só vai circular nas exchanges, entre compra e venda e outros recursos que a plataforma vai permitir. Então, aqui também eles mostram a solução, o modelo econômico, a utilidade da moeda usando recursos inexplorados de P2P, né? Entre várias outras coisas. Então, pessoal, a moeda com o tempo e o gráfico de confiança, né? E os mercados compartilhados da rede Pi serão um solo, né? Para um ecossistema mais amplo de aplicativos descentralizados, né? Hoje, qualquer pessoa que queira iniciar um aplicativo, precisa iniciar sua infraestrutura técnica para começar do zero. Mas o Pi, com força no mercado, né? Com sua própria infraestrutura, poderá facilitar que você empreenda e crie seu próprio negócio com facilidade no futuro. Entendeu? Sobre compra e venda, né? Utilizando o Pi como forma de pagamento e recebimento, cara. O que vai ser excelente futuramente. Foi bem assim, né? Que o Bitcoin começou. E hoje, né? O Bitcoin está esse valor absurdo que é. Mas que seja, a gente está minerando e está ganhando de graça, né? E como eu vi ali no Exchange, ela já tem um valor. Pelo menos aqui está mostrando, né? Mas ela ainda não foi citada. E pessoal, uma coisa que a gente já tem que botar aqui em pauta é sobre a fase 3. Porque as pessoas vão se perguntar, ah, mas quando eu posso sacar o meu dinheiro? Pessoal, só vai ser liberado na fase 3. Quando a comunidade sentir que o software está pronto para a produção e for exaustivamente testado pela Testnet, a MyNet oficial da rede de Pi será lançada. Igual a MyNet que a gente tem aqui no Contento, onde a gente saca nossas paradinhas. Então, vai ser aí. Apenas com contas validadas que pertencem a indivíduos reais distintos serão homenageados. Ou seja, conta falsa aí, pessoal, não vai sacar. Vai ter que fazer o KYC para depois poder sacar para um Exchange e, consequentemente, trocar em dinheiro. Então, o falsete e o emulador da rede de Pi da fase 1 serão desligados. Serão desligados e o sistema continuará por conta própria para sempre. Que é, né? Trocando Exchange, convertendo, comprando ou vendendo. Nenhuma autoridade central controlará a moeda e será totalmente descentralizada. Ou seja, pessoal, esse é um projeto totalmente inovador. É algo novo, né? Bem dizer. Porque eles estão deixando a gente minerar pelo celular para poder fazer a moeda ter uma oferta e demanda, né? Mais pessoas utilizando para poder gerar, consequentemente, um valor, né? Aí, pessoal, como eu não tinha, eu não podia deixar de colocar aqui. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazem o download, como faz a instalação e tudo mais. Então, vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai clicar e vai entrar lá diretamente na Google Play, onde você pode baixar o seu Pi Network. Chegando nessa parte aqui, você vai ter aqui a área, né? Onde você vai colocar aqui se você quer entrar com o seu Facebook ou com o seu número de telefone. Se você colocar aqui com o seu Facebook, você vai poder entrar automaticamente, né? Com todos os seus dados que já foram colocados lá no Facebook. Caso você queira colocar aqui com o seu número de telefone, a gente vai seguir as seguintes etapas. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui, né? Vai aparecer aqui, ó, registre seu número de telefone. Aí, você vai fazer o seguinte, você vai ter que colocar aqui onde está o United States aqui, ó. Você pode clicar e colocar Brasil. Aí, vai aparecer o mais 55 aqui embaixo em seu número de telefone, que é o DDD, né? Do Brasil aqui. Então, você vai ficar aqui mais 55, você coloca o seu número de celular e clica em Go. Aí, você já vai para a próxima etapa. Depois de ser confirmado, né? Você vai ter que colocar aqui seu primeiro nome, seu último nome, né? Tudo certinho, Edicard, sei lá o que, ou seu nome completinho. Né? E depois, você escolhe seu nome de usuário. Qualquer nome que você quiser, né? Coloca lá, Tião, Carrapato 3. E depois, esse mesmo nome que você vai usar aqui em nome de usuário, vai ser o nome que você vai utilizar para poder mandar o seu código de convite para outras pessoas. Nessa parte que você vai colocar seu password, embaixo, você vai colocar o mesmo password, né? Para poder verificar. Você recoloca aqui, ó, password e coloca novamente o seu password. Para finalizar, você vai colocar aqui seu código de convite, né? Que é esse código que você está colocando na tela. Lembrando, pessoal, quando você coloca esse código de convite, você ganha 1Pi e eu ganho 1Pi. Você vai ser do meu time para me ajudar a minerar, para acelerar, né? A fase de mineração. E eu vou ser do seu time para acelerar essa fase de mineração. Então, você coloca esse código aí que está aparecendo na tela. Então, pessoal, a gente já está aqui no meu, né? No meu Pi aqui. E vocês aí que já estão, né? Vai aparecer para vocês um tutorialzinho, né? Mais ou menos explicado e tudo em inglês. Mas eu já vou adiantar para vocês como funciona. Aqui nesse rádio, nesse raio aqui, né? É um... Mostra para você a sua taxa de Pi por hora. Quantos Pi você vai ganhar por hora, né? Então, quanto mais pessoas você tem indicada, essa taxa aumenta, né? E em cima, você vai ver que tem um 4 barra 5. É as pessoas que eu indiquei, né? Quanto mais pessoas você tiver e elas estiverem minerando, mais energia você vai ter logo abaixo. Em cima aqui é o chat, né? Se você clicar aqui, tem vários chats, né? Tem um chat em inglês para você tirar dúvida com as pessoas, né? Se caso você fale inglês. Tem ali em português. Aqui em Edicardos Reis 7, ele é meu time, né? Das pessoas que eu já adicionei aqui. Você pode criar depois ali as pessoas que você adicionar. Você clica lá no botão e vai criar um chat só para vocês. Embaixo são as notícias sobre o Pi. Logo acima, você pode ver ali que tem 28.47, né? Que são a quantidade de Pi que eu tenho, né? A quantidade de Pi que eu baixei. E as notícias sempre vão aparecendo aqui na frente da tela. Independente se você simplesmente fechar aqui, deixar em segundo plano, vai continuar fazendo, minerando o Pi para você. Então você pode simplesmente abrir uma vez por dia e depois fechar. A partir daí, acabou. Não precisa mais, né? Mas sempre abra uma vez por dia que vai continuar minerando. E pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou deixar aqui para vocês o WhatsApp na descrição do vídeo. Aí é só você me chamar que eu explico para vocês mais detalhadamente, né? Eu acredito que as partes mais importantes eu consegui já abordar aqui nesse vídeo. Podem ler aí todo o restante no vídeo, né? Aqui na própria página do Pi Network. Aqui tem o white paper e várias perguntas, né? Perguntas frequentes das quais eu já tirei algumas perguntas, né? Sobre a plataforma, quem que é a equipe, aplicativo móvel, Node, entre outras coisas. E eu não vou me estender muito para não deixar esse vídeo muito longo, né? Mas pessoal, é isso, né? Eu vou trazer outros vídeos para vocês com mais notícias. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!